Olá! Tudo bem, meu povo? Bem-vindo a mais um show do Fumaça, direto aqui no Teatro Ribalto. E, meu povo, não vai se esquecer não, aqui, já vai aí colocando fumaça nos comentários para estar concorrendo a um par de inguas do Vale Encantado. Meu povo, o Vale Encantado fica na cidade de Biritiba, Mirim, a 86 quilômetros de São Paulo. E, meu povo, já vai se preparando para o Réveillon do Vale Encantado, que o Réveillon lá vai estar incrível. Quinze minutos de fogos. É, meu povo, é quinze minutos. O negócio vai estar muito show. Então, meu povo, não deixe de colocar aí fumaça nos comentários para estar concorrendo a um par de ingressos do Vale Encantado. E hoje aqui comigo, eu estou com o Evangelista Rodrigo. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, graças a Deus, a paz, Senhor, nosso Senhor e Jesus Cristo, que Deus nos abençoe. Tá, só faz um favor para mim, fala um pouquinho, eu sou mais alto, tá bom? E estou aqui também com o meu amigo Zezé de Paula Show. Meu povo, lembrando, toda segunda-feira, você vê o Zezé de Paula Show aqui, ó, também, com o podcast dele. E, meu povo, vou deixar aqui, ó, vai estar em algum lugar aqui em cima, mas depois que acabar aqui, tá, meu povo? Primeiro ver eu, depois ver lá e ver o Zezé, vai estar aqui em cima. O Zezé fez um entrevistando o pessoal que fez a peça Família Adams, dirigida pela Jack Business. Meu povo, vai lá, dá uma olhadinha depois, tá bom? Vai estar muito show de bola. E vamos começar hoje de um jeito diferente, porque eu estou aqui com o Evangelista Rodrigo. Então, vamos começar fazendo aquela oração? Isso, eu estou aqui com o Salmo 22, onde fala, o Senhor é o bom pastor e nada nos faltará. Dentro desses tempos difíceis, nas quais nós nos encontramos, dentro dessas lutas, das provações que a vida muitas vezes nos oferta, nós queremos pedir que o Espírito Santo de Deus nos dê essa luz e também nos dê essa direção, essa direção tão necessária, para que os nossos passos possam ser enraizados no propósito e no caminho de Deus. E o Salmo nos fala assim, o Senhor é o meu bom pastor e nada me faltará. Em verdes pastagens, ele me faz descansar. E sobre águas tranquilas, ele me conduz. Ele restaura a minha alma. O Senhor é a nossa segurança. Então, eu peço que o Março, sobre a tua vida, sobre a vida do Deus é o de Paula. Sobre a vida de todos que estão vivendo. E também sobre a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando, para que Deus possa derramar essa unção, essa graça. E que por meio desse Salmo, nós possamos encontrar em Deus a segurança. Que nós possamos encontrar em Deus a proteção. Que nós possamos encontrar em Deus a transformação. Aquela transformação tão necessária que nós tanto precisamos. Dentro desses tempos difíceis, onde a gente vê muitos males se levantando. muitas vezes armadilhas nos colocando em risco. Que Deus seja o nosso bom pastor. E que a sua luz possa nos guiar no caminho seguro e no caminho de proteção. Amém. Amém. Apagamos para nós? Pode começar. É, agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso, de cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido, que não nos deixeis cair na tentação, mas nos livrai-nos do mal. Amém. E que Deus nos livra a cada dia, de todos os maios. Amém. 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 E meu povo, deixa eu falar o seguinte. Por que eu falei evangelista? Ele é católico, não é verdade? Isso. Então, ele é uma pessoa que, evangelista é diferente de pastor. Explica para a gente a diferença. É, é que eu perdoeço a igreja católica. E a igreja católica, ela tem também a sua comunicação como, assim como, é sacerdote. Eu não sou sacerdote. Então, eu faço um trabalho de missionário. Então, o meu trabalho é levar a palavra de Deus e a oração. E diante do chamado que Deus colocou ao meu coração, eu recebi essas instruções. De seguir como evangelista. Que é alguém que leva a palavra de Deus e alguém que leva a oração. E também, meu povo, ele leva pelas mídias digitais. Mas, meu povo, estourado no TikTok. É, já dá para conseguir dois lá no TikTok? Eu tenho 11 mil. 11 mil, meu povo, seguidores no TikTok, tá vendo? E vem cá, se eu pedir no TikTok que tem mais visualização, tem quantos? A mais, acho que dá para, deve estar com 217 mil. Aí, meu povo, 217 mil. Quer dizer, você tem algum vídeo que tem esses 200 mil, não, né? Aí, ó, e nem eu, meu povo, tem. Tá vendo? E tudo isso, meu povo, levando a palavra de Deus. Já levou a palavra de Deus em que lugar nesse nosso país? É, eu faço esse trabalho lá na minha cidade, que é a cidade de Erichim. É o grande do Sul. Ah! E o momento, Deus vem assim me utilizando também, praticamente, no Brasil inteiro. Meu povo, fora tudo isso. Sabe o de Carlos? Já vem no meu programa aí, meu povo. Vocês conhecem o de Carlos? De Carlos, canta a música dele. Me diz um pouquinho sobre essa, sua vida de compositor. É. Junto com o dom que Deus me deu, que é o dom de orar... Um pouquinho mais alto? Junto com o dom que Deus me deu, que é o dom de orar, Deus me dá muitas mensagens, nas quais eu consigo traduzi-las em canções. Uma parte delas eu, assim, utilizo em escritas, em oração, e outra parte eu consigo traduzi-las em músicas. E o de Carlos, ele é um cantor, na qual ele está interpretando as minhas canções. Assim como ele, tem vários cantores, artistas, que também estão entrando nesse projeto. Porque eu estou com o projeto Unidos pela Fé, na qual eu convido os cantores para interpretar as canções. Então, como eu sou compositor, eu não sou cantor, eu criei esse projeto. Então, o propósito desse projeto é isso. Eu convido o cantor e ele interpreta a minha canção. Ah, e eu que coisa boa! Isso é o propósito de levar a mensagem de Deus por meio da canção. Ah, e Zezé, vem cá! Você tem alguma música evangélica que você gosta assim? Uma música cristã que você conheça, assim, que você gosta? Ah, eu gosto do Zezé de Camargo. Vai dar tudo certo! Vai dar tudo certo! Se a gente colocar a nossa feiação, vai dar tudo certo! Amém! Nossa, primeira vez que eu vejo o Zezé cantando uma musiquinha boa, certinho, sem falar nada, fala disso. Ó, beijo doutora! Meu povo, show, show, show! E vem cá, e faz quanto tempo que você está nessa missão? Vai fazer cinco anos que eu estou em, assim, em atividades. Mas eu já recebi esse chamado há muito tempo, mas só que sempre veio se desvilhando, aí tem uma hora que a gente aceita, né? É que assim, é que o meu chamado, ele, no começo, Deus, ele me formatou. Então eu fiquei um bom tempo em uma oração, tipo, no deserto. Eu fiquei em formação, a hora que o próprio Espírito Santo foi me capacitando, ele foi me formatando. E daí chegou o momento que Deus começou a me pedir para que eu pudesse também levar essa formação dentro da oração. Então, a partir desse momento, eu comecei a praticar essa oração com as pessoas. Por isso que eu falei cinco anos. Porque faz mais de quinze anos que eu comecei a receber o chamado. Mas eu fiquei dez anos, praticamente, em uma formação. Aprendendo, vendo, estudando. Isso, fazendo o curso, também fazendo a própria faculdade de psicologia. Teologia, meu povo, teologia, quem não sabe... É papato. Não, e fora... Não, o pastor também faz teologia. Porque teologia é o seguinte, a Bíblia, meu povo, é um resumo de vários outros livros. No total de setenta e seis livros, não é que a Bíblia é um resumo? Sim. Então, a Bíblia, hoje em dia, que a gente conhece, é um resumo de setenta e seis livros. Só o livro do Davi, do rei Davi, do Davi, é o dono da Bíblia, meu povo. Sério. Por isso que quando você pega a Bíblia, tem um monte de números aí embaixo, que aquilo dali significa o quê? Significa que quando você for fazer o estudo, aqueles números que estão lá, é o número que está no livro original. Não é verdade? Sim. É que a Bíblia, ela foi escrita e depois ela foi também resumida. Ela foi porque a Bíblia, ela tem algumas colocações, mas a Bíblia, ela não se resume apenas nessas colocações. Quando você está citando, né? Que nem o livro do Davi, é um livro que tem uma escrita muito grande. Tem. Então, eles uniram algumas escritas e colocaram dentro dessa Bíblia, assim, no original. O que antigamente, meu povo, para a gente falar uma palavra, Oi, tudo bem? Os caras, para falar Oi, tudo bem, os caras colocavam lá em quase duas, três linhas. Só para falar Oi, tudo bem. É verdade. Então, a gente teve que dar aquela resumida, aquela apertadinha para a gente poder estudar. Porque já pensou que colocasse tudo realmente na Bíblia? A gente nem ia conseguir. E assim foi uma, sabe? O próprio Jesus, ele deixou escrito que se fosse escrever todos os sinais e todas as suas manifestações, não teria livro do mundo que pudesse acolher todas essas escritas. Não. Porque Deus fez milagres muito grandes para o meio de Jesus Cristo. Fez vários, meu povo. E olha só que ainda Cristo se recusava a usar o poder divino dele. É, porque, meu povo, se Cristo, ele quisesse ter saído lá na hora do enforcamento, ele tinha saído. Sendo que muitos ainda tentaram ele para poder usar o poder dele para poder sair da crucificação. Ele, não, eu preciso de fazer isso, não é? Sim. Que é uma das partes mais assim... Ele se entregou por cada um de nós. Então, ele tinha possibilidade de ele sair da aprovação. Mas ele não saiu porque foi por meio dessa aprovação que nós somos acolhidos. Foi por meio dos sacrifícios de Jesus que nós somos elevados diante do pecado na qual estava sobre a humanidade. Então, Jesus foi o nosso verdadeiro resgate. Foi, ele veio para resgatar a gente. E vem cá, agora vamos entrar, meu povo. Aproveitar que eu estou aqui com alguém que fez teologia. Vamos entrar em umas partes, mas assim... O que você me diz daqueles evangélicos... Os evangélicos... Como que é o nome? Que não estão na Bíblia. Eu esqueci o nome agora, meu povo. Apostólico, alguma coisa assim que é o nome. Aqueles evangélicos que não entrou na Bíblia, estilo Ernoque. É, mas eu não tenho conhecimento... Não tem? Eu não cheguei a estudar nessa placa, né? Ah, é porque teve alguns... Tudo, assim, o Bíblio, assim que eu fiz, foi mais em cima daquilo que consta na Bíblia. Realmente está na Bíblia. É porque tem vários outros evangélicos, meu povo, que não estão na Bíblia. Que, de repente, eles foram banidos da Bíblia, aconteceu alguma coisa. Estilo Ernoque. Você conhece Ernoque, que é o pai de Moisés, né? É. Que foi o primeiro arrebatado da história. Ele foi o único arrebatado que tem na Bíblia. Que ele foi arrebatado durante... Durante ainda... Durante vivo. Ele... Uma única pessoa que foi arrebatada em toda a Bíblia, do começo ao fim, foi Ernoque. Não sei se você sabe disso, que ele foi o único arrebatado. Eu não cheguei a entender... De entrar nesse assunto, porque eu estudei mais sobre Moisés. Moisés, Moisés... Nossa, Moisés, ele foi o cara, meu povo. E o rei Davi? O rei Davi foi aquele que escreveu todos os salmos. Praticamente 95% dos salmos foram... Foi o Davi que escreveu. Foi o rei Davi. Então... É, porque o rei Davi demorou 20 anos para ser rei. É, eu não sei se demorou 20, mas na verdade, o rei Davi, ele foi escolhido. Pela unção divina como o rei. Porque naquela época, o profeta de Gizé, ele foi na casa do pai de Davi. Porque ele foi com aquele comunicado de que Deus iria escolher os filhos do pai de Davi um rei. E daí o pai de Davi, naquela época, ele apresentou ao profeta, apresentou seus filhos. Mas aí, o pai de Davi achava que todos os outros filhos poderiam ser reis, menos o Davi. O Davi, ele era o menor de todos. Ele era praticamente o mais excluído da família. E daí o pai de Davi foi apresentando um a um ao profeta. E quando o profeta recebia os filhos, ele apresentava para Deus. Para ver qual deles Deus iria confirmar como o rei. Que ia ter a unção, a unção divina. E daí assim, e daí o pai de Davi apresentou, porque eles eram em nove filhos, em nove irmãos. Então ele apresentou oito. E ao apresentar os oito, o profeta negou os oito. Não, está faltando um. E daí foram mandar chamar Davi, que Davi cuidava lá do lebanho, das ovelhas. E como que Davi era o mais pequenininho, era o mais frangido, assim, de todos. O próprio pai dele não tinha esperança que ele poderia ser morelho. Então, naquele momento que eles foram mandar chamar o Davi, o Davi se apresentou. E daí o profeta ao ver, o Davi disse, não, esse é aquele que Deus está ungindo. E mais adiante a gente viu a fumaça, assim, o poder da graça. Porque Davi derrotou Golias. Golias era praticamente... Davi era um gigante, meu povo. Um gigante, um exterminador naquele momento. E naquela, gigantes existiram de verdade. Tem aí várias escavações de ossos, tem relatos. Até a própria Bíblia, tem lá que gigantes realmente existiu. Porque gigantes, ele está, Deus da época do delúvio. Sim. Não sei se você sabe disso, que tem aquela... É mais nas histórias que não estão na Bíblia. Que quando os filhos do céu se cruzaram com os filhos dos homens, veio os gigantes e os níferes. Não é verdade? Que quanto que se cruzaram. Então, por isso que aqui na terra ficou cheio de gigantes, ficou cheio de coisa. Foi por isso que veio o dilúvio. Para limpar a terra. Foi quando que Deus falou, não, eu vou salvar ali na arca ali, que o Noé... Que Noé, meu povo, por incrível que pareça, ele é descendente direto de Adão e Eva. Não é verdade? Sim. Se você pegar no começo da Bíblia, você vai ver lá no começo da Bíblia, tem Deus de Adão e Eva até Jesus Cristo. Toda a linhagem. Sério. E Moisés é parente de Cristo, Enoque é parente de Cristo. Veio toda aquela linhagem da Bíblia mostra no povo. Se você pegar a sua Bíblia em casa, principalmente as Bíblias católicas têm. As evangélicas não têm muito. Nessa parte, assim, quando você pega a Bíblia evangélica, ela não tem... Não tem aquela... A primeira parte lá que mostra toda a linhagem de Cristo. A Bíblia católica já tem. E eu respondo o seguinte, qual que é a diferença da Bíblia católica a Bíblia evangélica? Assim, eu não posso... Assim, eu respondi 100% porque eu não tenho muito conhecimento qual... Mas eu creio que a tradução é a mesma. Só talvez se altere em algumas partes nas quais muitas vezes foram retiradas da Bíblia. Então, porque não é toda a Bíblia, conforme a sua tradução, que ela traz... Todas as palavras. O mesmo conteúdo. Pode ser que algumas Bíblias, elas têm algumas alterações de conteúdo. Tem. Tem umas alterações, principalmente. Tem umas pequenas diferenças da Bíblia evangélica, da Bíblia católica. Uma dessas é a primeira que eu falei. A primeira página, meu povo. Você vai lá, a primeira página da católica realmente mostra toda a linhagem de Cristo. Da católica. Agora, na evangélica, já não tem. Sério. É, daí eu não tenho esse conhecimento aí. É, tem umas diferenças. Parece que a católica, ela tem... Ela tem uma... Ela tem umas folhas a mais. Tem algumas coisas a mais do que a evangélica. A evangélica tirou algumas coisas. E na católica, ela é bem mais completa ainda. Mas só que... Uma vez... Eu estava vendo o Discovery. E estava falando lá que acharam a Bíblia mais antiga que tinha no mundo. Sim. Sabe? E a Bíblia mais antiga que tinha no mundo, ela dá quase o dobro da nossa Bíblia atual. Sabia disso? Não sabia, mas eu não sabia. É, eu não sou o dobro. A Bíblia mais antiga que acharam no mundo, ela tem bem mais páginas do que a Bíblia atual. É o do... É. Sério. Eu olhei assim, nossa, fantástico. Mas também tem aquele... Eu já vi no museu. Já vi no museu? Aí, ó. Mas também tem aqueles fatos que a Bíblia de hoje foi criada para o nosso entendimento, da nossa era, do século XXI, para a gente poder entender. Nem é século XXI, século XX, meu povo. Porque ela foi do século XX para a gente poder entender. Agora, daqui a alguns anos, eu acho que eles vão ainda dar uma adaptada para a gente entender melhor ainda. Não é verdade? Sim. E vem cá. E como que é fazer teologia? Assim, o curso ou a faculdade de teologia, ela apresenta várias etapas, as quais a gente encontra também dentro da nossa fé. Porque é o estudo da Bíblia. A Bíblia são palavras de Deus, palavras escritas, mas também ela vai além do escrito. São palavras que muitas vezes, dentro da própria oração, o Espírito Santo de Deus coloca e se manifesta por meio dessas palavras. Então, a própria teologia, ela estuda, ela estuda os meios onde a gente possa fazer essa experiência com Deus. Que é por meio da escrita, mas é por meio também dessa sintonização, que a gente encontra muito dentro da oração. Por isso que quando a gente entra em oração, Deus, Ele derrama essa unção. E a mesma unção que ela é derramada sobre nós, é a mesma unção que a gente encontra dentro das palavras escritas que estão na Bíblia. Que nem eu comentei Davi. Davi foi um rei no qual Deus utilizou ele para escrever. Que nem nos salmos, todos eles foram escritos por Davi, a maioria delas. Foi, mas só que foi sobre unção de Deus. Isso, porque Davi usou naquele momento de oração para poder ser um escritor. Então, ele não apenas escreveu porque ele quis escrever. Mas ele foi usado naquele momento de oração, porque Davi passou por muitas provas. E Davi, mesmo ele sempre... Passou pelo deserto... Não, Davi... Meu povo, Davi, ele passou pela mesma provação de Cristo. É porque tem muitas pessoas que não sabem disso. Mas ele também passou, passou pelo deserto, passou por aprovação, passou por tudo. Ele foi muito perseguido. Ele teve algumas quedas vindo dele mesmo. Mas Davi sempre teve um coração segundo a Deus, um coração de humildade. Quando Davi caía nas quedas, ele conseguia voltar atrás e se arrepender. E quando Davi era perseguido, ele conseguia lançar para Deus a sua perseguição. E foi aonde que nasceu o Salmos. Porque Davi, ele fazia naquele momento um momento de oração. E Deus deu a ele o discernimento de poder escrever aquele momento. Tu vê? A força do Espírito Santo, né? Então, ao escrever aquele momento, surgiram os Salmos. Por isso que o Salmo é uma oração muito poderosa. Porque todas as vezes que a gente mentira o Salmo, a gente entra dentro daquela realidade que Davi viveu. Uma realidade que muitas vezes é dolorosa. Ela é acompanhada de perseguições, de calúcias. E muitas vezes a gente encontra pessoas boas no nosso caminho. Mas muitas vezes se levanta de pessoas más. Pessoas que... Querem tirar só proveito da situação. E depois pessoas muitas vezes que são conduzidas pelas forças malignas. A gente sabe que aqui na Terra existem essas duas forças. Meu amigo, como existe o bem, também existe o mal. Como as coisas de Deus é feita sobre a luz do dia, as coisas do mal é feita sobre a luz da noite. O que isso daí significa? Isso vai estar até na Bíblia. Porque tudo que é de Deus está lá. Uma placa bem grandão, igreja tal, igreja tal. O que você acha. Mas também tem muitas coisas absurdas, religiões absurdas que existem. Mas naquela quase ninguém sabe. O que é coisas do mal. As coisas do mal são feitas sobre a luz da noite. São feitas sobre a escuridão. Entendeu? Então é complicado isso daí. A gente sabe que existem religiões que são religiões meio duvidosas para o povo. É complicado, complicado mesmo. E tem muita gente que entra nessas religiões duvidosas sem saber realmente do que se trata. É que aí existe um porém. Muitas vezes nós somos livres para entrar. Mas não somos mais livres para sair. Por isso que a gente precisa muito da luz do Espírito Santo dentro das nossas escolhas e das nossas decisões. O que é que o Senhor me fala da Nossa Senhora de Fátima que esses dias foi o dia dela? A Nossa Senhora, ela foi o passaporte da graça. Porque Deus podia se manifestar de formas diferentes. Por isso que hoje a Nossa Senhora também não é em todas as minhas religiões que ela é acolhida. Não, esses negócios de santo são mais da igreja católica, meu povo. Igual a igreja evangélica já não tem santos. Já fala direto com o pai, não tem intermediário. Mas a igreja católica, ela tem as pessoas que são mais chegadas a Deus. E Nossa Senhora, ela é um personagem bíblico. A própria palavra diz que, assim dizer, Nossa Senhora foi a escolhida. Naquela época Nossa Senhora tinha 13 anos. E ela já tinha o chamado desde a sua nascença. E ela, em um determinado momento, ela foi escolhida. Mas as mulheres daquela época, que nem assim Nossa Senhora, ela recebeu o Espírito Santo quando ela era ainda virgem. Mas naquela época tinha uma lei que toda mulher que engravidasse antes do casamento, ela poderia ser morta. Tinha uma lei que eles poderiam matar a mulher apedrejada em praça pública. E Nossa Senhora, quando ela recebeu o anúncio por meio do anjo, porque se manifestou, era o anjo Gabriel, dizendo, ó, você foi a escolhida. Gabriel, o anjo, o arcanjo mensageiro. Isso. O anjo, assim, mensageiro. Ele se manifestou a Virgem Maria e disse, ó, você foi a bendita, a escolhida entre todas as mulheres. E daí, aí que começou a nascer a graça. Porque no ventre dela se manifestou a criatura mais sagrada, que é a face da terra. E detalhe, Gabriel ainda foi pra José, né? Foi pra José, pra falar com José. José, é filho de Deus, mas você vai ser o pai. Nossa, José foi lá no maior barato, meu povo. É que José tava em dúvida também. É. Porque ele queria agir também pra tentar proteger Maria, porque ele tava ciente, né? Que se... Acontecesse qualquer coisa... Se ela fosse descoberta grávida antes do casamento, eles poderiam apedrejar. Então, José tinha tomado a decisão de ele fugir. Porque se naquela época o homem fugisse, a mulher, então ela sairia da pena. Então, José tinha tomado essa decisão de ele pegar e sair de casa. Porque no começo, José também, ele não conseguiu compreender o propósito de Deus. Não, mas... Meu povo, imagine você. Sua mulher na vida. Daqui a pouco ela, tão grávida. Sim. Nossa, acabou o casamento. Sério. Acabou o casamento. Acabou, meu povo. Mas aí não. Aí quando que veio lá Gabriel, o anjo mensageiro... Ele explicou. Ele explicou. Porque no sonho, né? No sonho, José teve um sonho. E nesse sonho, o anjo, ele explicou. José, assume Maria. Porque ela foi escolhida por Deus. E aí, José começou a cair em si. Ele começou a entender que realmente Maria fazia parte de um projeto. De um chamado. E foi isso que ocorreu. E assim também ocorre fumaça. José, isso ocorre na nossa vida. Muitas vezes nós recebemos de Deus um chamado. E esse chamado cria uma confusão em nós. A gente não sabe como que esse chamado pode se desenvolver em nós. E muitas vezes nasce o medo, nasce a desconfiança. Mas assim, mas por isso que Deus nos pede. Para que nós possamos confiar em todos os momentos. Que nós possamos colocar muitas vezes aquilo que a gente entende. E aquilo que a gente ainda não consegue entender. Compreender na vida nossa. Que a gente possa colocar para Deus e possa confiar. Que o agir dele é para o melhor. Deus ele é o melhor. E ele tem sempre o melhor para nós. Mas nem sempre esse melhor é compreendido. Como a gente sabe que aqui na terra também existe a força do mal. Tem o mal que age muito sobre o ser humano. A Bíblia diz, meu povo, que o reino da terra. Ele é governado pela força do mal. Não sou eu que estou dizendo. Não sou ele. Aqui na terra quem manda é o mal. Sério. Então por isso que a gente tem que cada hora. Sempre fazer o bem. Mas igreja Deus. Fazer o bem. Ele combate o mal. Exatamente. E meu povo, o mal só vence. Se quem é do bem ficar calado. Não fizer nada. Sério. Por isso que o mal vence. Se o bem não falar nada. Não vai. Agora meu povo. Dentro do chamado ele foi doutor, mestre, conselheiro, admirável, acolhedor. Dentro do chamado ele foi doutor. Dentro do chamado ele foi doutor. A humildade da vitória e a esperança ele semeou. Dentro do chamado ele indicou. As obras que levam a vida. As obras que levam a vida. E o que leva a morte. Ele também revelou. Dentro do chamado ele deixou. Os passos que precisam ser seguidos. Para quem almeja a eternidade e a salvação. Nesse espelho podemos nos espelhar. A sua face representa a perfeição. Jesus Cristo é a peça única que nos dá direção. A ele podemos nos igualar dentro da semeação. A sua força nos liga ao pai que nos ama. Sem comparação. Dentro do chamado ele foi doutor. Mestre, conselheiro, admirável, acolhedor. Dentro do chamado ele foi doutor. A humildade da vitória e a esperança ele semeou. Dentro do chamado ele indicou. As obras que levam a vida. E o que leva a morte. Ele também revelou. Dentro do chamado ele deixou. Os passos que precisam ser seguidos. Para quem almeja a eternidade e a salvação. Nesse espelho podemos nos espelhar. A sua face representa a perfeição. Jesus Cristo é a peça única que nos dá direção. A ele podemos nos igualar dentro da semeação. A sua força nos liga ao pai que nos ama. Sem comparação. Dentro do chamado ele. Eu quero ser trabalhado para o ser agir. Me entregar sem reservas e permitir. Que a sua unção me leve nas profundidades da verdade. Eu quero ser alcançado para prosseguir. Iluminado dentro do meu decidir. Para alcançar as moradas da eternidade. Espírito Santo. Que eu possa cada dia me abraçar. Me ungindo da sua graça e me assegurar. Dentro do conquistado. Espírito Santo. Espírito Santo. Que a sabedoria possa me elevar. No amor e entendimento para chegar. Dentro da conquista do assegurado. Espírito Santo. Eu quero ser trabalhado para o ser agir. Me entregar sem reservas e permitir. Que a sua unção me leve nas profundidades da verdade. Eu quero ser alcançado para prosseguir. Iluminado dentro do meu decidir. Para alcançar as moradas da eternidade. Espírito Santo. Que eu possa cada dia me abraçar. Me ungindo da sua graça e me assegurar. Dentro do conquistado. Espírito Santo. Espírito Santo. Que a sabedoria possa me elevar. No amor e entendimento para chegar. Dentro da conquista do assegurado. Espírito Santo. Contém nós a já estamos. nósagemos no próprioismo. Esperamos a verdade. Então meus povo. Esse foi um dos trabalhos. Devemos... Tudo estavaahoçado até à minha frente. Como que está a sua agenda? Quais são os seus próximos passos? Então, amanhã você me falou que tem um leão-lobo para ir, né? Dia 9? É, meu povo, me fala nisso. Vai ter aí o churrasco. É, churrasco. Feijoada. Feijoada do leão-lobo, meu povo. Vai ser show de bola. Se embora, depois eu vou deixar aí por aí. Vai passar na TV o endereço aí, ó. Aí você vai dar um pulo lá no leão-lobo. Sim, você boiou meus cartões aqui, ó. Vocês podem seguir lá, ó. Aí, meu povo, ó. Feito pela gráfica P, tá, meu povo? Aí, ó, o cartão do Zezé. Feito pela gráfica P. Toda segunda-feira está aqui, ó. O leãozinho também aqui, ó. Está vendo aqui, ó? O leãozinho, o podcast do leãozinho. Ficou bonito, não ficou, meu povo? Ó, gráfica P, meu povo. Se você estiver precisando de cartão de visita, banner, panfleto, arte digital, tá bom? Gráfica P. 9-850-3-8091, tá bom? A gente faz, manda o web na sua casa. Ou então você pode resolver pelo WhatsApp. É só mandar um oi lá que o povo vai atender você da melhor forma possível, tá bom? E fala nisso, cadê o cartãozinho? Já tem esse cartãozinho? Ainda não. Aí, ó, bora fazer com a gráfica P, meu povo. Aquele cartãozinho. Que, às vezes, você está num lugar, não dá pra você anotar o número da pessoa. Sério. Que, às vezes, está corrido. Às vezes, não dá pra tirar o celular, nem nada. Meu povo, o cartão de visita, às vezes, resolve tanto problema, só pra você puxar, assim, do bolso, ó. Toma. Deu um cartãozinho, a pessoa colocou no bolso. De repente, amanhã, ela vai lá e já olha, assim, fala, ó, lembrei, vou ligar pra você. É sério. Que, às vezes, a pessoa coloca no telefone. Tira por mim. Mais de 5 mil contatos no WhatsApp. Meu povo, tem dia que eu acordo, eu vejo, assim, ó, 300 mensagens. Fora grupo. O meu também. Nossa, eu levanto, às vezes, de manhã, assim, eu olho, nossa, eu não consigo responder. Tem pessoa que eu vou responder depois de dois, três dias. Sério. E, às vezes, com cartãozinho, você já facilita isso. Tem pessoas que eu coloco no meu telefone e peço pra atualizar no WhatsApp. Acredita que demora lá quase meia hora pra atualizar pra gente poder ver o contato da pessoa? Sim. Porque não aparece na hora? É complicado, meu povo. E vem cá, tudo bem que você tá mexendo aí, você tá procurando alguma passagem legal pra falar pra gente? Aqui, em Marcos 10, no versículo 46, tem um versículo que fala muito dessa realidade. Meu povo, vai musiquinha aí agora. Pode falar. da forma na qual Deus nos alcança para nos curar. A palavra fala que, em um determinado momento, Jesus curou um cego de nascença. E Jesus, ao curar as pessoas, Jesus deixava aquele legado, aquela certeza de quando que Deus pode alcançar a história de cada pessoa. A cada ser humano tem a sua história, tem a sua luta, tem as suas doenças. Uns se manifestam de uma forma, outros se manifestam de outra, mas Deus pode alcançar as nossas profundidades. E por meio da graça de Deus, é onde começa a nascer a cura. A palavra diz assim, Quando Jesus saía de Jericó, com seus discípulos e considerável multidão, Bartimeu, filho de Timeu, um vindico cego, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais forte, Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus disse, Vamos chamá-lo. E chamando o cego, deu um grande cura, e foi em direção a Jesus. E Jesus disse, O que queres que eu faça por você? E ele falou, Senhor, eu quero voltar a enxergar. Jesus disse, A tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor Deus. E nessa passagem bíblica, Deus nos mostra que por meio da nossa fé, tudo é possível. Esse cego, ele tinha uma realidade triste sobre ele. Talvez não era só a cegueira exterior, mas pode ser também que ele tinha essa cegueira espiritual. Essa cegueira que muitos de nós também carregamos. E Deus hoje quer nos tocar. Ele quer nos tocar por meio dessa palavra que o Espírito Santo está dizendo. Tomás, para ti, para você, José, e também para todos aqueles que estão nos ouvindo, assim, nos assistindo, que por mais difícil que a nossa situação se apresente, mas para Deus nada é possível. Deus tem o poder de nos curar dentro da nossa história. Talvez a minha cura hoje seja também uma cegueira espiritual, uma dificuldade, às vezes, de poder perdoar alguém, de poder me desligar de uma situação na qual em algum momento eu fiquei preso, eu fiquei acorentado. E essas enfermidades, muitas vezes, tiram o brilho da nossa vida. E Deus precisa entrar na nossa história. Porque é só por meio da cura que começa a nascer a graça. É por meio da cura que começa a nascer a vida. Esse cego, ao ser curado, ele não ganhou só esse presente da cura, ele ganhou a vida. ganhou a vida na qual ele não estava conseguindo contemplá-la por meio daquela doença. E quantos de nós também estamos presos em situações de dores, de sofrimento, de quedas. A própria cegueira espiritual, muitas vezes, cegou o nosso olhar espiritual, a nossa esperança. Então, Deus, nesse momento, Ele vem. Ele vem para nos alcançar. E por meio da palavra, eu tenho certeza que Deus está derramando essa unção. Essa unção que cura, essa unção que liberta, essa unção que salva. Porque Jesus Cristo, Ele se manifestou para todos. Jesus Cristo, Ele é por todos. E quando nós vemos a Ele essa permissão, a Sua graça adentra e nos transforma. Amém. Meu povo, essa que é a diferença do evangelista. Ele lê um pedaço e ainda explicou para a gente o que é aquela situação. Ele só não leu ali para a gente um pedacinho e falou não. Ele ainda deu um argumento. Porque naquela, meu povo, ler a Bíblia é fácil. Qualquer um sai lendo. Agora, o negócio é você pegar e traduzir essas palavras para pessoas leigas saber o que significa. Porque, de repente, a pessoa, do jeito que lê, pode sentir uma coisa para uma coisa para outra. Não se esqueça que a Bíblia é tudo interpretação. Sabe? Aquele negócio de você interpretar ela do jeito que é melhor para você. Tem pessoas que interpretam a Bíblia mal. Sério. Igual, a palavra Adão significa sangue na face. Meu povo. É por causa da palavra Adão que surgiu aquela religião que eu não posso falar o nome aqui na plataforma porque a plataforma eu não deixo. Mas foi por causa de uma palavra. Uma palavra que surgiu uma religião devastadora. Então, meu povo, tudo é interpretação. e agora vamos para a pergunta aqui. Na sua opinião, qual foi o maior milagre da Bíblia? É, assim... Você está falando fumaça da interpretação. Então, o maior milagre pode ser interpretado de maneira diferente dentro da fé de cada pessoa. Tá, mas assim... A sua opinião, qual foi o maior milagre que tem dentro da Bíblia? Na minha interpretação, o maior milagre foi o primeiro que Jesus transformou em algo em vindo. Por quê? Porque como que... Eu estou começando a ter um pouco de conhecimento da Bíblia e daí eu estou começando a entender assim, por meio dela quais foram... Os milagres. Os milagres e os pontos nas quais Jesus agia. O primeiro milagre foi a transformação. Que ele dava numa festa, meu povo acabou o vinho, ele mandou trazer os jarros de barro cheio de água e transformar em vinho, não é? Isso. E na sua opinião, Zezé, qual que foi o maior milagre da Bíblia? Ah, o maior milagre da Bíblia foi quando Jesus transformou a pedra em um pão. Não, não foi a pedra em pão, ele multiplicou o pão. Isso, ele multiplicou o pão. Nossa, agora eu vou falar para você. Apenas para... Só finalizar aqui, aí eu dou a palavra. Na minha opinião, o maior milagre da Bíblia, na minha opinião, a abertura do mar vermelho. Meu povo, eu vou falar uma coisa para você. Deus pode estar lá ressuscitando um cara, Cristo. Pode estar fazendo água virar vinho. Mas na hora que o mar vermelho abriu, meu povo, assim, está lá o cara, Deus, Cristo está lá fazendo o cara voltar à vida. E o mar vermelho está vindo do outro lado, eu vou olhar o mar vermelho. Também é o maior milagre que teve na Bíblia. Abriu o mar. Não que os outros não sejam... Não sejam assim, mas na minha opinião, sério, eu acho que foi o maior milagre da Bíblia. mas aí tem um mistério porque por isso que eu citei a transformação, porque, se a gente analisar todos os milagres, todos, como o José comentou, dos pães, aquele milagre das multiplicações, dos pães, você falou agora do milagre da abertura do mar vermelho. Do mar vermelho, meu povo. Mas assim, mas o milagre da transformação foi o momento que Jesus transformou e todos os outros milagres estão interligados ao primeiro, que é a transformação. Porque, Jesus chegava e transformava. Que nem aí o mar vermelho, que foi até antes, assim, no Novo Testamento. Não, é o Velho Testamento, meu povo. Mas também Deus fez o quê? Deus pegou uma situação e transformou ela em algo que era impossível. Diante do olhar humano, assim, e pela força humana era impossível abrir o mar. Mas pela força de Deus veio a transformação. É, e não foi Moisés que abriu, Moisés não, é o... Não foi Moisés. Moisés que abriu o mar, não, foi Deus, meu povo. Mas Moisés... Ele só foi aquele cara que pediu para Deus e Deus que abriu, tá? Acima de tudo. porque ele não fazia milagre. Ele orava para o Senhor e via. Porque, assim, depois desse, eu acho caimana no céu. Caimana... Nossa, meu povo, já pensou você com fome em pleno deserto e caimana do céu? Caia aquele... Aquele mano, assim, que você coloca uma das melhores coisas do mundo. A Bíblia fala que era... que era um alimento completo, um monte de coisa, tudo, adocicado. Já pensou? Nossa, ô meu Pai do céu! Quando ele se manifestou na matéria humana, Jesus se manifestou também explicando os sinais que Deus já vinha fazendo. Já! Porque a Bíblia, por isso que ela apresenta duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A velha aliança e a nova aliança. mas na verdade é uma única união. É apenas partes diferentes. São! Isso parece diferente do... São situações diferentes, meu povo. Porque quando que o Moisés estava lá, na época dele, era uma época diferente, era uma época que tinha escravidão, por isso que veio todos aqueles... aqueles negócios do Egito, o povo era escravo, o Egito poderia ter libertado um povo deus no começo, não quis libertar, por isso que veio cada um... E detalhe, cada maldição que veio de Deus foi de acordo com um deus egípcio. Por isso que no final de todos, tem lá no Egito que fala o deus Ra, que é o deus Sol, que na realidade eles são três deuses, né? Que o Ra, que é... três deuses. E no final ele fez a escuridão. Entendeu? Porque ele desafiou todos os deuses do Egito. Por isso que veio as sete pragas, porque foi desafiando os sete deuses egípcios. Cada uma veio desafiando um deus. Você sabia disso, né? Ou não? Não, sabia. Eu sabia, mas eu não sei bem assim detalhado porque você está... Ah, é o que eu gosto. Sabe as histórias... Eu gosto. Deu pra me dizer que eu falo com ânimo... A Bíblia... A Bíblia... E o próprio agir de Deus tem uma profundidade muito grande na fumaça. E muitas vezes o amassamento nem consegue também alcançar tudo. E a história é grande, meu povo. A gente tem que abate... A gente precisa ir em barco e em barco para não se perder. É... Ó, eu tiro por aí. Só finalizar aqui, Zezé. Eu tiro por mim. Aí estava tendo essa guerra aí que está tendo lá no... no Oriente, lá. E eu quis saber realmente o que essa guerra acontece. Para saber o que essa guerra acontece, meu povo, eu tive que voltar na época... No Antigo Testamento para entender essa guerra que estava acontecendo hoje lá, no Irã, a gente tem que voltar para o Antigo Testamento, tem que ver como cada povo pensou, são os filhos de quem, por que aconteceu tudo aquilo. Então você acaba estudando bastante coisa, acaba se aprofundando mais. O que é naquela? Eu queria saber quem está mais sério, entendeu? Porque um fala que é um, outro fala que é outro, a gente vive em influência dos Estados Unidos que para os Estados Unidos eles querem passar que aquele dali é o mal, entendeu? Que quer passar que um é o mal e o outro é o bem. Mas não é, meu povo. Não existe mal ou bem. São dois povos que estão brigando milenamente, que vêm antes do país, antes de tudo. Eles estão brigando com Deus da época, Bíblia do Antigo Testamento eles já brigavam. Foi depois do Antigo Testamento que eles começaram a brigar. a relação dos filhos, que foi separado das tribos, uma tribo contra a outra, que cada um significa um filho. É complicado essa história. É sério. e quando você começa a estudar, parece uma esponja, meu povo. Você quer saber cada vez mais, quer saber cada vez mais. E tem vários livros da época que não estão na Bíblia. Porque a Bíblia é uma reunião de livros, mas tem muito livro que foi escrito na época também. Eu esqueci o nome, é Apostólicos? Alguma coisa assim. É porque eu não estou lembrando o nome de um. Mas eu acho que é isso, Apostólicos. São aqueles livros que são oficiais, mas eles não estão na Bíblia, mas naquela. Eles fazem parte da história. Não é? Sim. Então você tem que ler um pedacinho desses livros para poder saber tudo, poder saber tudo bonitinho. Ô, meu Pai do Céu, é boa essa história. A história é boa, meu povo. E naquela, falar que nem meu professor Domingos. História é uma ciência que estuda o passado para compreender melhor o presente e para poder elaborar o futuro. Porque sem história, a gente não é nada, meu povo. O que é? Você seria o que sem sua história de vida? Pensa bem. As suas experiências que te faz ser quem você é, as coisas ruins que aconteceu na sua vida faz ser quem você é hoje, as coisas boas, porque há ruim, vem, você já passou pelaquilo. Então, se vem outra coisa similar à coisa ruim, você já passou pelaquilo, opa, eu não quero mais cair nessa pegadinha, não. As coisas boas, você não, que dali é bom para mim. Então, eu vou ir para esses lados. É complicado. E por isso que eu não faço a São José, por isso que eu recomendei a transformação, porque Deus, na nossa vida, dentro de todo o seu agir, Ele faz a cada dia para a transformação. Não existe nada que não pode ser transformado, por Deus. Por isso que nós precisamos comer a nossa fé, lançar para Deus os nossos impossíveis. meu povo, tira pela largata, uma largata que vira uma borboleta. Olha que metamorfose, olha essa coisa linda da natureza. Ela é transformada a cada dia. E Cristo transforma vidas. Passa um dia, em cima do outro. Termina um dia, aí começa o outro. Mas tudo dentro de uma transformação. Nenhum dia é igual ao outro. Não. Todo dia tem a sua diferença, tem a sua transformação. E detalhe, cada dia que passa a gente está num lugar de um espaço diferente, meu povo. Já começa por aí. São lugares de um espaço diferente, então nunca vai ser igual. Sério. Daqui a um ano o dia vai ser igual, tudo bonitinho. Mas o lugar em relação ao espaço que a gente está é diferente. É, eu vou te perguntar. Qual foi a sua maior fé que você já teve, que você conseguiu os seus sonhos? Qual foi? A minha... Essa é a sua pergunta. Ela é bastante puxinha. É, Zezé, é bom também te fazer umas perguntas, você viu? Sim. E é uma pergunta assim, muito... muito jeito de sabedoria. É uma pergunta que é... Ela realmente é... Ela entra dentro da minha história. A minha maior assim, experiência, a minha maior conquista foi eu conseguir perceber que Deus caminhou comigo. porque assim, eu era uma pessoa que talvez eu não era 100% descrente, mas eu tinha dificuldade de sentir a presença de Deus ao meu lado. Certo. Eu até muitas vezes via Deus na vida dos outros, mas eu não conseguia sentir que Deus também pudesse estar na minha vida. E quando eu comecei a receber esse chamado, eu comecei a viver uma transformação. Uma transformação também exterior, mas principalmente uma transformação interior. E nessa transformação eu comecei a cada dia confirmar a missão de que Deus era uma presença muito real na minha vida. E quando eu comecei a sentir que o Espírito Santo caminhava comigo, eu comecei a ver que para Deus nada mais era inclusivo e que eu poderia alcançar dentro assim que eu contei tudo bem, claro, né? Com certeza. Porque a gente nunca pode usar a nossa fé para querer alcançar o mal. Não, meu povo. Só o fato de desejar mal para alguém, isso daí não pode. Não, não pode. Só ter fé e correr atrás nunca desista do seu sonho. Batalha para você conseguir o que você quer. E a humildade? A humildade serve. O segredo do sucesso é a humildade. É a humildade. Aí, ó. Tá vendo? Então, vocês é assim, né? Então, agora a minha maior conquista foi eu perceber o ponto que Deus sempre esteja disponível ao meu lado. Mesmo dentro daqueles momentos onde eu não tinha essa terra vivada na qual hoje talvez eu carego. Mas mesmo assim, quando eu olho para trás eu vejo muitos momentos difíceis e também dolorosos, mas a mão de Deus sempre me apoia. a mão de Deus sempre ela me protegeu, ela me residatou das doenças, dos malhos. Então, assim, hoje eu tenho essa segurança em mim. Porque eu tenho certeza que junto com os meus passos e das minhas atitudes o Espírito Santo de Deus se manifesta cada dia. E por meio dele eu tenho esse acesso. Esse acesso de custado alto, essa bênção, essa graça e essa construção espiritual. porque o segredo também está dentro do nosso crescimento espiritual. Porque hoje o mundo ele nos oferta um caminho. E muitas vezes a gente precisa também ir nesse caminho porque a gente está aqui na missão. Então, a gente não pode descartar o mundo na qual nunca vai parte dela. Mas a gente está também ciente de que com a oferta do mundo existem também as suas armadilhas. Muitas! E a gente precisa da luz do Espírito Santo para poder perceber e também para poder melhor escolher aquilo que realmente vai nos construir no caminho seguro e aquilo que vai nos levar para Deus. E o que você sente no coração também? Não é que as armadilhas são muitas nesse mundo. Às vezes você acha que não vai cair e acaba caindo. Aí você ah meu Deus do céu porque você também cair. Às vezes meu povo você é preciso cair minimas armadilhas para poder se levantar. Não que Deus queira que você vai. Igual a história lá do nosso amigo lá da Bíblia que o cara tinha filho riqueza um monte de coisa. Aí chegou o Lúcio que olhou para ele e falou ah filho você deu tudo para o cara é claro que o cara vai ser seu brother é claro que o cara vai falar para você faz o seguinte tira tudo dele não pode tirar a vida dele e eu aposto com você que ele ainda vai ser temente a mim Deus falou aí o Lúcio pegou tirou filho tirou família deixou ele enfermo e ele ainda lá crente ao Senhor ele não filho estamos falando de Deus está tudo certo é está tudo está tudo certo não Deus está comigo e ele lá ferrado leproso pegou lepra sério que lepra na época era a pior doença que tinha leproso um monte de coisa estava lá quando que olhou lá Deus olhou para o Lúcio feita a mão você já fez tudo que queria com ele fez Deus vem em dobro às vezes você perde alguma coisa hoje mas você vai ganhar em dobro às vezes Deus fala aquilo ali não é para você sério às vezes você ah eu quero comprar uma moto não sei mais o que Deus não deixa você comprar por que se eu der uma moto para o meu filho agora ele vai pegar e vai bater a moto no poste por isso que às vezes ele não deixa você comprar tal coisa nesse momento não é questão de nada é porque aquilo dali pode interferir na sua vida sendo ruim mais para frente então Deus ele sabe disso ele sabe ele é o começo meio e o fim entendeu ele sabe muito bem então de repente não te deixa acontecer alguma coisa agora não te deixa você comprar nem fazer nada porque ainda não é seu momento sabe de repente sua vitória ainda não chegou não é porque sua vitória não chegou porque Deus não gosta de você nem nada é porque às vezes você tem que aprender às vezes você tem que se preparar às vezes não é aquela hora meu povo que Deus falou nossa agora é sua hora vai brilha de repente às vezes não é aquela hora às vezes ainda você está em aprovação é verdade tem muita gente que esquece que Deus prova as pessoas sério e meu povo tem uma coisa assim é porque eu gosto muito de estudar mais profundamente tem o livro de Herlock como que eu falei para vocês é porque eu já li eu gosto da história eu gosto do evangelho do Herlock sério eu gosto mas só que Herlock ele mostra um Deus um pouco mais virativo ele mostra um Deus um pouco mais sábio então conforme que a igreja católica não queria passar um Deus mais mais negativo mais duro foi um dos motivos que tiraram o evangelho do Herlock e depois ele não passa em cima dessa assim dessa sua questão por isso que a Bíblia hoje ela se divide também entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento porque lá no Antigo Testamento é o mesmo Deus que está no Novo Testamento mas aí a interpretação dava esse parecer para as pessoas de que lá era um Deus negativo então Deus mais mais porque ele ele mandou combatear Sodoma e Gomorra entendeu e daí com a vinda de Jesus Cristo isso se revelou que realmente não era essa face de Deus não não e dava apenas na interpretação das pessoas na época e na época meu povo era diferente do Primeiro Testamento era diferente era uma época que realmente o mundo era mais sombrio então Deus precisava de ser aquele cara também mais rigoroso porque o mundo era mais sombrio depois que veio Cristo Cristo ele veio para mostrar para a gente paixão amor arrependimento você poder se perdoar Deus fez tudo isso ele veio para cá com a vida de Cristo as pessoas começaram a interpretar Deus também de uma forma diferente porque ele veio para salvar a qual antes as pessoas interpretavam como um Deus carasco como um Deus egoísta um Deus que ele pagava assim olho por olho dente por dente então se tu fazia o mal tu ia se castigar de pagar o mal então Jesus já veio para mostrar a face diferente a face que ele pertencia ao Pai porque Jesus também foi apenas uma representação do Pai Jesus não foi algo que ele se manifestou diferente daquilo que era Deus ele se manifestou da forma igual na qual Deus é Jesus vem apenas confinar o quanto que Deus é amor o quanto que Deus não está aí para julgar ninguém mas ao contrário o mal que se manifesta o mal só tem o seu único propósito o mal tem que ser julgado isso depois o mal só tem o único propósito que é fazer o mal e destruir e Deus só tem também o único propósito que é amar e apoiar e perdoar igual não tem coisa melhor no dia que Cristo está sendo crucificado ele olhou para o cara do lado dele e falou mas vem cá eu fiz tanta coisa posso ir correndo do céu meu amigo você se arrependeu agora a partir de agora a gente vai se encontrar lá no céu lá em cima vamos se encontrar lá em cima imagina que ele pegou os ladrões os caras mal na hora que estava ali falou não eu estou arrependido nossa senti sua opção senti sua energia não a gente se encontra lá no céu não se encontra não eu vou dar um pulinho lá mas depois eu vou voltar tá mas a gente dá aquele encontrozinho lá no céu isso revela a fumaça que a gente precisa ter apenas uma abertura que é a abertura porque você citou a passagem no momento que Jesus estava sendo crucificado ao lado dele tinha a direita um ladrão e a esquerda o outro mas a Bíblia diz que o ladrão que estava à esquerda ele não se abriu para Deus não ele não naquele momento ele poderia receber mas ele não recebeu porque ele não conseguiu dar a abertura e aquele ladrão que estava à direita ele naquele momento ele se arrependeu de verdade ele se abriu e no momento que ele se abriu Deus o apoiou isso que vem dar esse significado na nossa vida todas as vezes que nós nos abrimos para Deus Deus vai nos apoiar com certeza só a nossa parte precisa ser feita através dessa forma mas nós precisamos tomar a primeira decisão de Deus abrir a cada dia isso é verdade amém não e meu povo é tão bom aqui ó que agora que eu vi ali que já acabou o tempo mas hoje vou fazer o seguinte a gente vai estender mais um pouquinho tá porque ainda não dei redes sociais a gente não fez aquela oração final então vou fazer o seguinte meu povo hoje vai ser um pouquinho mais longo o programa tá bom que coisa boa porque senão a gente não vai terminar o programa aqui tá bom então vamos fazer o seguinte vamos fazer uma oração agora vamos fazer uma oração agora que coisa boa então vamos aqui ó então vamos fazer uma oração eu quero fazer essa oração final dentro da pergunta que o José ele dirigiu pra mim qual foi a pergunta o que está no meu coração é porque um item que é muito importante no nosso momento oracional é a gente apresentar a Deus tudo aquilo que vem no nosso coração porque muitas vezes o nosso coração ele não recebe só as coisas boas ele também recebe satiação a gente recebe as dores os conflitos do mundo da vida e a gente se a gente fala pra Deus o que está passando por dois motivos em primeiro lugar você está falando com uma entidade suprema e outra coisa você às vezes falando o seu problema pra Deus você também está falando com você e você consegue ter uma clareza você consegue ter uma dimensão dos seus problemas e você falando ele também vem a solução que às vezes você está conversando com uma pessoa está falando do seu problema mas ao mesmo tempo que você está falando do seu problema já está vindo a solução da sua cabeça pô eu podia fazer isso e isso e isso né então nós vamos fazer juntos essa oração eu vou dirigir as palavras que você fala assim repetindo comigo pode ser? pode é a gente fazer oração alguma vez você viu alguma imagem do anjo imagens assim claras eu não cheguei assim de contemplar mas Deus ele se manifesta muito por meio de sonhos então eu sou muito visitado pela graça muitas vezes até pelo milagre durante a noite então eu já vi em meus sonhos anjos eu já vi mensagens virtuais onde eu senti muita voz de Deus falando no meu coração e como eu tenho essa sensação com o Espírito Santo eu ouço muita voz com o Espírito Santo no meu coração mas pra isso também Zezé essa sua pergunta é muito importante por isso que se faz necessário muitas vezes a gente esvaziar o nosso coração das coisas do mundo porque muitas vezes Ele poderia se manifestar no coração de cada um de nós mas às vezes Deus fica impedido porque o nosso coração está muito sobrecarregado está fechado isso está muito sobrecarregado às vezes da voz do mundo das vozes enganadoras então se faz necessário a gente se esvaziar pra poder acolher a voz da graça e meu povo cuidado com o conteúdo que vocês assistem consumem que tem conteúdo aí que só vem só pra como que eu posso falar pra deixar a palavra confusa pra você não acreditar naquilo então naquela qualquer dúvida está na Bíblia tá qualquer dúvida que você tiver vai na Bíblia ler se alguém falar alguma coisa ah não sei mais o que pesquisa pesquisa num livro oficial tá bom não tem nada de cidade de ver tem muito muitas pessoas que realmente complicam a palavra de Deus está falando uma coisa a pessoa quer que você entenda a outra a própria fé é entendeu então naquela sempre quando tu tiver com dúvida a melhor coisa que tem é pegar a Bíblia e ler amém então a nossa oração nesse momento nós vamos agora nos colocar em sintonia com o Espírito Santo eu vou dirigindo as palavras e vocês vão repetindo comigo dessa forma a gente leva esse louvor e essa oração pra Deus diga comigo Senhor Jesus Senhor Jesus nesse momento eu peço que a tua graça que a tua graça possa tocar possa tocar o meu coração o meu coração e arrancar dentro dele e arrancar de dentro dele todos os males todos os males os ferimentos todos os ferimentos tudo aquilo que não veio de Deus tudo aquilo que não vem de Deus tudo aquilo que se manifestou tudo aquilo que se manifestou para nos afastar para nos afastar da presença do Criador da presença do Criador Espírito Santo Espírito Santo ilumina a nossa mente ilumina a nossa mente o nosso falar o nosso agir o nosso agir para que a cada dia para que a cada dia possamos buscar possamos buscar na sintonia da oração na sintonia da oração a presença do Pai a presença do Pai por meio do Espírito Santo por meio do Espírito Santo Jesus Cristo Jesus Cristo o Filho do Deus Altíssimo o Filho do Deus Altíssimo o Filho do Deus Altíssimo nós pedimos em Teu nome nós pedimos em Teu nome que a Tua Graça nos socorra que a Tua Graça nos socorra a cada momento a cada momento do nosso existir o nosso existir para que os nossos projetos para que os nossos projetos as nossas buscas as nossas buscas e as nossas decisões e as nossas decisões possam estar de acordo com a vontade do Pai com a vontade do Pai Pai nosso Pai nosso Pai nosso Pai do Céu santificado seja o Teu nome venha a nós o Vosso Reino seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu ou com o nosso de cada dia e hoje Senhor perdoai as nossas compensas assim como nós perdoamos os nossos bebedores e não deixem cair na aplicação mas livrai-nos do mal Amém e que a Graça de Deus possa nos lidar a cada dia dos mares dos perigos e que assim nós possamos estar em Jesus Cristo engraizados no propósito no amor e na verdade Amém Amém Outra coisa agora que eu obrigado meu Pai outra coisa que foi meu povo eu cresci sobre a tutela da Assembleia de Deus Ministério de Belém aprendi a tocar violino na igreja trompete e uma outra coisa também fiz catecismo tudo na igreja da Serra da Paz tem uma outra coisa o Pai Nosso do jeito que é rezado na igreja evangélica é diferente do jeito que é rezado na igreja católica não sei se você viu que eu rezei aqui estilo perdoai as nossas dívidas assim como nós perdamos aqueles que não tem ofendido aí na na católica eu já falo outra coisa não sei se você viu que conforme que eu rezei é porque eu já estou eu estou acostumado eu estou acostumado a rezar do jeito da igreja evangélica mas as palavras são o mesmo são o mesmo significado a tradução a pronúncia então é que nem a bíblia se tu pegar duas bíblias diferentes talvez elas vão apresentar a sua tradução diferente mas o significado é o mesmo é é porque conforme que eu estava rezando aqui agora a gente rezou a primeira vez e eu nossa eu quero uma outra diferença aí agora rezamos da segunda vez eu rezei estou rezando meu povo naturalmente não são perdoa perdoa as ofensas e as dívidas é a mesma coisa entendeu então é uma das diferenças que tem entre a igreja católica e a igreja evangélica porque tem algumas diferençazinhas mas mesmo assim a gente não pode se esquecer que a igreja evangélica surgiu de dentro da igreja católica ela é uma igreja cristã cristã é quem tem Cristo como seu salvador você vai ser salvo por Cristo e você acredita que quando chegar no outro lado é ele que vai ser responsável por te levar pra lá né opa e meu povo a gente já chegou nos minutos finais então vamos fazer vamos fazer o seguinte Zezé telefone pra contatos redes sociais já mostra aqui seu cartão novo aqui ó que já tem já ó vai falando aí Zezé deixa eu ver aqui telefone Zezé 1195662896 repetindo YouTube Zezé Zezé de Paula Zezé de Paula aí ó Facebook Zezé de Paula Instagram Zezé de Paula Oficial aí ó e meu povo toda segunda-feira aqui no Teatro Ribalta com podcast Zezé de Paula te peguei meu compadre te peguei meu compadre aí ó domingão meu povo ele tá lá no Irã tem ação e tá lá na escolinha da Duquesa tá bom na NGT vamos lá ver ele segunda o nosso programa aqui terça-feira é o Fabián das duas horas aqui exatamente é domingo tem o é domingo é o Leãozinho é segunda-feira também tem mulher Wi-Fi e meu povo tem eu aí que foi entrando durante a semana aí é quase todo dia tamo lá e todos esses ingressos meu povo do Vale Encantado é sorteado na quarta-feira pela rádio CDK tá bom a gente tá lá na CDK toda quarta-feira lá pela rádio CDK aí avisar todos os espectadores que no sábado eu vou receber no sábado que vem eu vou receber o disco de ouro vou receber o disco de ouro aí ó redes sociais Tik Tok que é o principal rede social eu tenho esse e-mail lá no assim Tik Tok e também tenho lá no lá no Youtube que é projeto Unidos Pela Fé Rodrigo Valcareni aí ó é só ir lá né clicar assim projetos Unidos Pela Fé Rodrigo Valcareni porque lá é colocados a cada dia também orações músicas pra pra quem quiser acompanhar e tiver uma palavra pra poder assim orientar o nosso dia pra poder assim também orientar principalmente as nossas decisões porque a gente precisa muito da graça de Deus dentro das nossas decisões e meu povo se você gostou não deixe de se inscrever aí ó já ativar o sininho que na próxima vez que o Rodrigo estiver aqui em São Paulo ele vai aparecer aqui de novo né e com fé em Deus na próxima vez ele já vai aparecer fazendo entrevista em vez de ser entrevistado meu povo que eu quero ver ele entrevistando o povo eu quero ver ele fazendo aquelas as perguntas pro povo tá meu povo quero ver aqui ó daqui a pouquinho daqui na próxima vez que ele vier pra São Paulo ele vai estar sentado aqui ó é ele que vai estar fazendo as entrevistas né com fé em Deus é São Paulo é TikTok TikTok mas é lá da cabeça eu não tô lembrado meu povo eu vou deixar nos comentários o TikTok dele que ele esqueceu eu tenho meu telefone também porque ele tá aqui agora mas eu vou deixar lá meu povo tudo bonitinho eu peço obrigado a todos que participou gostou? gostei que pena que já meu povo a gente passou do horário que pena que já acabou porque ainda eu tinha mil perguntas ainda tem várias coisas que eu queria falar aqui infelizmente o nosso tempo acabou mas vamos deixar pra próxima então por isso ó já vai deixando aí clicando o sininho curtiu gostei tá bom? pra quando que ele aparecer aqui de novo a gente tem e você já pode deixar perguntas aqui meu povo no comentário que no próximo que ele vier ele faz ou ele responde é um dos dois isso ó não é verdade? brigadão mais alguma coisa meu povo que vocês querem falar antes da gente mora? só avisar telespectadores que estão assistindo a gente um abraço a todos e fique com Deus amém eu quero também agradecer essa oportunidade e pedir que o Espírito Santo de Deus possa alcançar cada um de nós alcançar os nossos corações e que nós possamos a cada dia viver essa transformação porque pra Deus nada é impossível por mais difícil que a situação ela se apresente em algum momento na nossa vida que nós não percamos a fé porque por meio da fé nós temos a oportunidade de alcançar o milagre e a transformação e que Deus possa a cada dia fazer essa transformação dentro das nossas vidas amém meu povo brigadão a todos e até a próxima tá bom meu povo então aqui eu meu seu nosso te peguei meu companheiro eu gosto quando ele fala isso você é Deus na rádio quando eu trabalhava na rádio meu povo brigadão e até a próxima tchau 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 então telefone pra contato telefone pra contato é é área 54 996 928713 meu povo se quiser levar ele pra sua cidade fazer palestra falar tudo pode ligar pra falar de novo telefone é área 54 996 928713 aí ó você já deixou o telefone já já falou meu povo brigadão a todas grafchp 98503 8091 obrigado meu povo obrigado tchau a todos tchau tchau peguei meu compote peguei meu compote tchau 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 Obrigado.